Questão realmente de pura interpretação. Qual é a opinião do comentarista de olho ali pra ver o replay? É, eu não vi o lance na hora, confesso. Tô tentando ver o replay, não sei se eu vou conseguir. De novo ali, ó, não dá pra ver, vamos ver se eu vejo agora. Acho que vamos voltar mais um pouco, o Sócrates está tentando voltar ali pra que nós possamos ver no replay. Atenção, olha lá, ó. A bola chutada. Cortou a trajetória da bola, né, Pino? Não dá pra interpretar como intencional, não. O braço tava aberto, penalidade. E a equipe do Luiz continua insistindo. Fugiu no fundo, na boca do gol, Kleber. Segura o Kleber. Sai jogando com o Luizinho, marcado pelo Duda, já alcançou pro pivô. Dominou o Diego lá pelo lado direito. Acabou não tendo domínio total e a bola saiu. E o Luiz sai pro jogo. Faltando agora, cinco minutos e quarenta. Três para a equipe da PF. Associação Pomerodense de Futsal. Dois para a equipe do Luiz. Uma bola pelo fundo. O Renatinho tentando meter na boca do gol. Pegou na defesa lateral, lá no outro lado, para a equipe do Luiz. O jogo começa a chegar num momento decisivo, né, Roberto? Cinco minutos. Faltas, eles têm ainda pra gastar. Mas o Luiz vai ter que se abrir mais. Se tomar no contra-ataque, complica tudo. Mas vai ter que tentar chegar ao empate do Luiz. É o momento pra abrir um pouco mais. Tentar forçar o jogo. Mas como eu digo, dar o contra-ataque pra PF também é complicado. O momento decisivo do jogo, com certeza. A equipe da PF faz um bom tempo que não consegue articular uma jogada mais ofensiva, mais perigosa, né, Vidal? A impressão até que abriu mão do contra-ataque, né, Roberto? Tá marcando, saindo pouco no contra-ataque. Tá ficando mais posicionado atrás. É uma final, né? Fazendo jogada de segurança. Olha o Duda. Guto. Everson. Levantou pro domínio do Robert. Ele trabalha, tenta a frente, adianta a bola que chega do goleiro Ivan. Botou no piso da quadra, meteu pro gol, defendeu o Kleber. A bola voltou. Duda! E o goleiro Kleber foi lá conferir novamente. É escanteio. Pilo. A galera da PF foi loucura, né? A galera da PF foi loucura. Com mais uma bela defesa do Kleber. Tempo solicitado pelo Lois. Eu vou pro outro lado ouvir o Alex. Tem falta pra fazer, a gente tem tempo. Respira. A marcação tá boa. Só cuida com essa bola. Na hora da inversão. Na hora da inversão. A gente tem que desce ela pra cobrir o outro lado. Só posiciona direitinho na primeira bola, pra depois não ter fuzil. O goleiro é só uma bola, depois não tem mais. Tempo. Aí, ouvimos a galera, os jogadores da PF. 4 e 39 para o encerramento da grande decisão da 27ª edição do torneio de verão. 3 a 2 para a equipe de Pomerode. Percebe-se o nervosismo, né? Percebe-se a tensão. Isso é normal. 3 a 2. Falta o 4 e 39 e vale o título. O Michael Bittenbrun de Pomerode. Pomerode devia pensar em montar uma equipe para a divisão de acesso. Torcedor da PF aqui dando a sua opinião. Trabalha a equipe do Luiz, uma bola para o Ivan. Ivan está ali pelo meio, domina, tenta a frente. A bola voltou para o Ivan, meteu para o gol. Cleber! Defendeu e a bola correu a quadra inteira e saiu lá no outro lado. Só faltava, né? Que defesaça a Leia. Gol! 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 Everson mete a bola no fundo do gol, determinando o gol de empate para a equipe do Luiz. Novamente o pivô, Everson faz o segundo dele no jogo e empata tudo na decisão. Nós falávamos da jogada anterior, do goleirão Cleber, que fez a defesa e deu um soco na bola. Ela passou por cima do goleiro Ivan, que estava no meio da quadra e passou por um triz. Perdendo a PF e o gol, o quarto. Na sequência a Lois foi lá e justamente com o Everson. Ele que havia empatado o jogo por dois a dois, fez agora o seu segundo gol e empatou novamente o espetáculo por três a três. Placar Loja Sarte, quatro minutos faltando para terminar a partida, três a três. Falta muito tempo ainda, mas as emoções continuam aí sobrando na quadra. Aqui mais para o Willi o recado do pessoal lá da diagramação, dizendo que o microfone de Vidal está com problema, quase não se escuta o que ele disse. Um pouco deve ser por causa da minha voz também. Minha voz está bem prejudicada, rouca, mas o Willi também vai dar uma olhadinha no som do meu microfone. Obrigado. Faltando três e quarenta para o encerramento do jogo. É a decisão do torneio de verão na edição dois mil e doze. Placar está igual, hein? Três para a equipe da PF. Três também para a equipe do Lois. Graxa, Brito e Lisinho marcaram para a PF. Everson duas vezes e Márcio para o Lois. Saindo para o jogo a equipe do Lois, esse é o Renatinho. Já contatou com o Duda, já fez a conexão aqui com o Márcio, já voltou para o Bivã. Desceu pela metade da quadra, habilitou o Duda. Vem para a ala direita, soltando a bola para onde está o Márcio. Tentou meter no pivô, roubou o Gerson, muito forte. Tentou a jogada com o Graxa, a bola muito forte, foi embora. Está tudo em aberto o jogo. O Ney de Florianópolis mandou um abraço para a gente e disse que está aqui torcendo para os companheiros dele de Florianópolis, já que ele joga lá em Floripa, junto com o Márcio, com o pessoal dele aí, torcendo pelo Lois. Atenção, olha a bola dominada pela equipe do Lois. Desentrega aqui para o Márcio, ele metou para o Renatinho. Gol! Do Lois! Rol! Natinho desempata e coloca a equipe do Lois no comando do placar. Faltando três minutos para o encerramento do jogo. O placar é quatro para a equipe do Lois, três para a PF Pilo. Jogada espetacular, com muita velocidade. Com muita velocidade no contra-ataque. A bola foi jogada lá na direita, lá na ala direita, por Renatinho. Ele de pé na canhota jogou no azante. E o goleiro Kleber, claro, não conseguiu fazer a defesa. O placar Lois já serve para a alegria da torcida da Lois. Faz o maior agito aqui no Sérgio Luiz Peters. Dois e trinta e oito, faltando. Três, a PF, quatro, Lois. E a equipe da PF vem com o Luizinho, com o goleiro linha. A bola está chegando ali para o Gerson. Gerson entregando para o Luizinho. Ele dominou, puxou no fundo, meteu no goleiro. Ivan, a bola vai sobrar para o Duda. Duda tentou bater lá do fundo para o gol, o adversário. A bola acabou pegando no jogador da PF e saiu. E o jogo está parado. E a garotada vai ter que reparar a quadra, que ficou muito molhada. A Laís Gomes, de São Paulo, dizendo que o jogo está emocionante. E torcendo para o Luiz. O jogo pegou fogo, né? Uma grande final, cheio de emoções. Gols lá e cá, alternância no placar. Faltam dois e dezenove. Tem muito jogo pela frente ainda. Só que cabe a equipe da PF abrir agora a sua defesa. Já tomou um gol no contra-ataque, que não é normal. Quarto gol. E agora vai ter que abrir a defesa. Ou o Luiz aproveita e faz, ou a PF vai para cima. A bola fica nas mãos do Kleber. Sai jogando com o Gerson. Chega o Duda. Lateral para a equipe da PF. Que agora perde o jogo pelo placar de 4 a 3. Faltando dois minutos. E dez segundos. O E-mail de Timbaldo é uma pessoa que a gente gosta muito, né? O Hilton Barbares. Grande sujeito. Diz aqui, grande jogo. Uma ótima transmissão. Ótimo trabalho do Vidal, do Pira e do Roberto. Sabe tudo. E mais um pouco. Atenção, olha o Gerson. Desperdiçou. Na verdade, a bola pegou na defesa. Defesa chegou na hora certa. Na hora do chute. De frente, olha aí. Voltou para o Graxa, meteu para o golo. Um tapa do Ivan. E a bola sai pela linha lateral. Lateral para a equipe da PF. Gerson. Luizinho. Dominou, limpou, puxou. Trouxe para o campo de defesa. Tocando uma bola para o Graxa. Entregando para o Gerson, para o Graxa. Luizinho está passando aqui pelo fundo. O Gerson está com a bola, meteu para o Luizinho. Voltou a bola para o Graxa. Tem Brito lá pela direita. Ele prefere voltar para o goleiro linha. Agora com o Brito. Brito voltando a bola para o Graxa. Para o Brito. Dominou pelo custodinho da quadra. Voltou para o Graxa. Entregou para o Luizinho. Tem jogo no fundo com o Gerson. Ele preferiu voltar a bola para o Graxa. Aí para o Luizinho, para o Graxa. Não dominou. E a bola foi pela linha lateral. Deixou a quadra. O goleiro linha. Luizinho voltou o Kleber. Claro. Está atacando o time adversário. E vem com o Van. No fundo. Entregando uma bola para o Márcio. Ele dominou. Tentou por elevação. Uma bola muito bem jogada. Mas ela subiu um pouco e foi para fora. É que bela jogada do Márcio agora. Muita visão de jogo. Bola movimentada. Trabalhada lá pelo lado esquerdo. Uma bola metida pelo Brito. Aqui na direita não encontrou ninguém do Luiz. E já entramos nos últimos 58 segundos da decisão. E o placar é da equipe do Luiz. 4 a 3. Jogadores caíram. O Ivan saiu. Defendeu. A bola foi para a quadra. Ele deu um bico. Meteu pela linha lateral. A chamada bola de segurança. Goleiro linha na quadra. Dois pivôs. Fabiola e o Diego. 50 segundos. E jogo ainda. Mas o Luiz faz uma boa defesa. O Luizinho fazendo o goleiro linha está com um bom trabalho. Por isso mesmo, faltando 50 segundos. Nada está de seguro do Roberto Azevedo. Agora é o cartão amarelo para o goleiro. Reserva do Luiz que foi lá dentro da quadra da orientação. É, Merson? Luizinho mexendo na bola e entregando para o Graxa. Chega no Gerson. Essa é uma bola perigosa para quem está em quadra com o goleiro linha. Tem que ter muita segurança no passe. Gerson pelo meio. Errou de novo. Olha o Renatinho para o gol. Bola alta. 34 segundos. Vai sair para o jogo o Luizinho. Pregando uma bola para o Gerson. Ele vem pela metade de quadra. Vem, vem, vem. Tocou para o Graxa. Ia. Perdeu. Guto desceu. Pode ser o gol da definição. Luizinho dominou. Desceu para o ataque. Meteu a bola para o Diego. Solta para fora. E a trave está fora do lugar. 21 segundos. Que coisa, hein, Pino? Lá e cai. Impressionante. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo para nem falar nada aqui por baixo. Porque é lá e cá. 21 segundos. É com o Roberto. É com o Roberto. É com o Roberto. É com o Roberto.